Vocês vão ver, tá? Que essas caixas, por exemplo, que eu uso aqui, ó, elas têm furinhos do lado, tá? Esses furinhos, eles permitem que o sapato respire. É muito importante mesmo que o sapato respire antes de você guardar. Se você guarda num armário como o meu, de portas fechadas, né? O ideal é que você sempre deixe o sapato respirar do lado de fora, tá? De um dia pro outro, por exemplo, pra depois guardar, né? O sapato, ele com a umidade dos pés, se ele for pra dentro do armário, ele pode mufar. Principalmente se o seu ambiente, se o lugar que você mora, ou o quarto que você vai guardar, é muito úmido, tá? E aí pode mufar os seus sapatos e estragar os saltos, a sola e tudo mais, tá? Então é muito importante você usar, não só essa questão do respirar do sapato, né? Mas também se for usar caixas, caixinhas que têm furinhos, tá? Não é pra colocar, tipo, caixa de papelão, que é toda fechada, tá? Evita isso, né? Tá vendo? Ó, essa caixa daqui é uma caixa que eu normalmente compro, tá? Por uns 8, 10 reais mais ou menos cada caixa, tá? Não é uma caixa baratinha, mas é uma caixa que eu vou contar pra vocês. Essa caixa daqui eu devo ter, eu tenho desde a outra casa. Eu devo ter isso aqui há uns 7 anos, essa caixa, gente. Então, e ó, ela tá inteirinha, tá vendo? Ela me economiza um espaço danado, eu vejo tudo, né? E eu consigo empilhar vários sapatos, tá? E lógico, você pode fazer também aos pouquinhos, né, gente? Comprar 4 caixinhas e já dá uma organizada em 4 sapatos seus, sabe? Colocar outros por cima, né? Vai comprar meus pouquinhos, sabe? Não foi do norte pro dia que eu comprei todas as minhas caixas, né? Eu fui comprando aos poucos também e vendo, de fato, a quantidade de caixas que eu precisava, tá? Então dá uma variada antes de você sair comprando um monte de caixa. E outra, tá? Eu procuro fazer, por exemplo, eu coloco uma caixa em cima da outra, né? Primeiro, tá? Aqui dentro, quando eu coloco o sapato, eu coloco... Igual o que ele vem da loja, sabe? Um pra lá, outro pra cá, né? E aí eu deixo, por exemplo, eu quero saber aqui se ele é um sapato de salto ou sem salto, tá? Então, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Se eu fizer assim, ó, dá pra ver, tá vendo? Que eu coloquei o salto pra cá. Então eu consigo ver da parte de fora o salto, tá? Aí eu vou colocar os iguais juntos, tá? Como é que a gente avalia, o que a gente usa, tá? Os dois são legais, né? Você utilizar caixa é legal, você utilizar colmeia é super legal. Pra quem não sabe o que é colmeia, é aquela sanfoninha que a gente coloca, calcinha, sutiã. Tem uma que ela é mais larga, que dá pra colocar todas as sapatilhas deitadas, tá? Assim como dá pra colocar também rasteirinha e chinelo. Fica super legal. Só que aqui nesse caso, eu tenho espaços muito altos. Eu tenho... quase que eu caio do mal. Vocês iam colocar chédia ao vivo, tá? Eu tenho espaços muito altos, né? Como eu tenho espaços altos, se eu utilizasse essa solução da colmeia, que é baixinha, eu ia estar perdendo muito espaço, entendeu? Eu não ia utilizar o... como eu digo que é o espaço vertical, né? Eu ia estar usando só o horizontal e não o vertical, tá? Então, eu uso caixas pra poder conseguir empilhar as coisas de forma inteligente. Porque são caixas transparentes que eu vejo tudo do lado de fora. Entende? Então, assim, todos os produtos são muito legais. Dificilmente eu vou dizer pra vocês, vocês vão me ver dizendo assim, ah, esse produto aqui não presta. Ou é melhor, né? Ou é melhor do que o outro. Porque cada casa é um caso, tá? Cada situação é uma situação. E um produto pode te ajudar em uma coisa e pode não te ajudar em outra.